Hoje, aqui no nosso Tempero de Família, em Santo André, na Bahia, a gente vai fazer uma isca de frango empanada com nibs de cacau e flocos de milho, que é um espetáculo. Acompanha aí. Deixa eu pegar peito de frango. A gente tem aqui quase meio quilo de peito de frango. A gente vai pegar nibs de cacau, flocos de milho. Deixa eu já reservar tudo aqui no cantinho. A gente vai usar também farinha de trigo, tá? A primeira coisa a fazer é pegar esse peito de frango, cortar em iscas, né? Corto no meio. A gente vai cortar em iscas, ó. Mais ou menos assim, tá? Que a gente vai cortar. Pimenta do reino. A gente vai colocar uma boa quantidade de sal, também a gosto, né? Deixa reservadinho aqui. Eu vou colocar o óleo pra aquecer já, pra hora que a gente tiver com o preparo pronto, a gente já fritar, tá bom? Agora, vou pegar três bolzinhos desses aqui, ó. Num deles, a gente vai colocar farinha de trigo. No outro, a gente vai misturar o nibs de cacau com o flocos de milho. Se você não tiver o nibs de cacau, você pode substituir por qualquer outro tipo de castanha triturada. Aqui nesse outro, a gente vai colocar quatro ovos. Vou colocar um pouquinho de sal nesse ovo. Pronto. Deixa eu dar uma organizada nessa bancada, que essa farinha, o nibs e o flocos de milho eu não vou mais usar. Deixa eu colocar aqui pra trás. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar um pratinho desse. E a gente vai empanar o frango. Vou passar na farinha de trigo. Tira um pouco do excesso. Passa no ovo. Joga aqui pra dentro dessa mistura de nibs com o flocos de milho. Você encobre ele aqui, ó. Dá uma apertadinha, tá vendo? A gente vai fazer isso com todas essas iscas de frango. Não coloca muito pra você não baixar muito a temperatura do óleo, tá? O que a gente faz com essa sobrinha, ó. Eu misturo aqui essa farinha de trigo com o nibs com o flocos de milho. Coloco um pouquinho de ovo. Dou uma mexida. E a gente vai fazer umas bolinhas e fritar. Ó. Tá? Coloca ela aqui. Vou fritar ela também. Que coisa mais linda. Deixa eu pegar umas folhinhas dessa aqui de cacau. Deixa eu pegar essas folhinhas aqui. A gente vai passar um paninho nelas. Deixa eu cortar essa pontinha dela aqui, que é mais dura. E reserva. A gente vai montar o nosso prato com essas folhas de cacau. Pronto. Tá aqui a nossa isca de frango empanada com flocos de milho e nibs de cacau. Gostou? Eu adorei. Faça aí na sua casa. Olha a nossa isca de frango com nibs de cacau e flocos de milho. Será que tá crocante? Olha só. Nibs de cacau, flocos de milho e muita crocância. Hum. 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 É diferente de toda a isca de frango que você já fez. Eu recomendo você fazer. É muito diferente. E muito saborosa. Tchau. 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 Tchau.